Quais as vantagens para você migrar de outras tecnologias para low-code, no caso para a plataforma OutSystems? No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas vantagens, no caso aqui eu trouxe 7, mas tem muito mais vantagens para você migrar de outras tecnologias de programação para low-code, no caso para a plataforma OutSystems. Eu já quero avisar que as duas últimas são as melhores, então vale muito a pena assistir esse vídeo todo se você está buscando uma transição de tecnologia, não importa se você é frontback, web, mobile, enfim. Vale muito a pena você conhecer as vantagens para considerar, passar a considerar a plataforma OutSystems como uma transição de tecnologia, se mantendo aí na área de programação, beleza? Eu já vou aproveitar para pedir aqui para você se inscrever no canal e deixar o seu like e no decorrer do vídeo, eu espero agregar valor para que você possa se manter conectado conosco. Então vamos lá. E a gente vai construir esse vídeo aqui, esse conteúdo em conjunto, eu vou detalhando ele aqui aos poucos. A primeira delas é aproveitar o conhecimento e a bagagem atual. E aqui já vem um grande erro, preconceito ou mito que existe em relação a você sair de uma tecnologia e partir para o low-code, que é achar que você vai jogar tudo fora. Ou seja, que você vai desperdiçar, que você vai jogar fora o tempo que você estudou outras tecnologias, as certificações que você tirou e por aí vai. E eu já digo isso, e digo isso com propriedade, eu contrato, eu tenho empresas que contratam, a gente indica alunos nossos para o mercado e essa transição de pessoas que vêm de programação, de outras tecnologias para a low-code, ela é possível e você não joga nada fora do que você já aprendeu. Inclusive, ela te cria um diferencial muito legal para você competir nas vagas que existem no mercado. Então, o primeiro ponto é, você não joga fora esses anos de estudo. E não joga fora por quê? Tudo que você aplicou em outras tecnologias, tudo é muita coisa, mas a maioria das coisas que você aplicou em outra tecnologia, você vai ter um equivalente, uma equiparação para dentro do low-code. Então, por exemplo, dentro do low-code, na hora que você for modelar dados, fazer uma modelagem de dados, a essência é a mesma, a forma de você modelar é a mesma. Tem mais vantagem de você fazer isso, às vezes, no low-code, porque você faz dentro da própria ferramenta, sem ter que recorrer a uma ferramenta externa. A parte de lógica, a forma como você programa em cada linguagem, quando você está desenvolvendo um cálculo matemático, eu tenho que pegar todas as notas das provas e dividir para ter a média final do aluno naquela disciplina. Essa essência de lógica que você tem em outras linguagens, em outras tecnologias, você consegue trazê-la para dentro do low-code também. Se PHP, você ia programar lá umas cinco linhas para fazer uma lógica, no .NET, você ia programar mais umas sete linhas para fazer outra lógica, aqui dentro do low-code, dentro da plataforma altíssimo, você vai conseguir trazer isso, aproveitar essa tua base de lógica, por quê? A forma de construção, ela vai ser diferente, mas o raciocínio lógico que já está ali por trás, que você já tem, que você já adquiriu, ele vai se manter o mesmo. A mesma coisa serve para a arquitetura. E quando eu digo serve para a arquitetura, obviamente, vão existir padrões de mercado, coisas muito específicas, que você trabalha em outras tecnologias, que você utiliza em outras tecnologias, mas os conceitos de arquitetura podem ser aplicados também dentro da programação de low-code. Você fazer uma separação em camadas, por exemplo, você trabalhar com técnicas de micro-serviços para ter coisas mais granulares, conceitos de enfileiramento, você utilizar integrações, enfim. Esses conceitos básicos que você tem de outras tecnologias, o mais natural é que você reaproveite eles e transporte para dentro do low-code, com uma curva de aprendizagem muito rápida, tá? Porque você fazer uma integração em low-code, que talvez levasse uma manhã para você fazer essa integração em outra tecnologia, quando você vai para o low-code, você vai conseguir fazer isso muito mais rápido. Que já se conecta a um ponto que eu vou trazer daqui a pouco aqui, que tem a ver com a produtividade e com o prazer que é você programar com low-code, no caso, com a plataforma OutSystems. Então, você não desperdiça esse conhecimento que você já tem de outras tecnologias, inclusive, tá? Eu garanto, eu tenho certeza, porque a gente já viu isso acontecer, tá? E você acaba até por ser mais valorizado e isso vai te diferenciar no mercado. Então, o primeiro tópico aqui, a primeira vantagem de muitas vantagens que tem é a questão mesmo de aproveitar o conhecimento e a bagagem atual. Inclusive, aqui no canal, a gente já entrevistou várias pessoas que fizeram essa transição, pessoas com 5, 6, 10, 12, 15, às vezes 20 anos de programação em outras tecnologias e que transitaram para o low-code e estão super felizes. No caso, transitaram para a plataforma OutSystems, tá bom? Vantagem número 2, que eu chamei aqui de finalmente full stack sem ficar maluco. Para quem, né, esse vídeo eu considero que ele está sendo assistido por pessoas que já são de programação ou que já tem alguma base mínima de programação. E o full stack nada mais é do que aquele super profissional que consegue fazer tudo. Front-end, back-end, mobile, enfim. Então, ele é esse profissional completo e que para você alcançar esse status, você alcançar esse nível em outras tecnologias, hoje você precisa combinar várias tecnologias diferentes. Então, aprender essas tecnologias e se manter atualizado nelas, tá? E isso traz um peso muito grande. Isso é muito desgastante e obriga você também a estudar muito tempo para você poder ter esse carimbo, esse selo de full stack. Quando a gente fala de programação low-code, né? E aqui, posicionando a plataforma OutSystems, você tem o poder e a facilidade. Isso é um ganho de qualidade de vida até, quando a gente considera aí quanto de complexidade que se remove, tá? Então, você tem o poder e a facilidade de construir front-end, back-end, web, mobile, integrações, tudo num lugar só. Ao contrário de outras tecnologias, de outras escolhas de stack, de plataforma onde você tem que ficar transitando entre várias, aqui você consegue construir tudo num lugar só. Isso é muito legal, isso é vida. Isso te traz um ganho de produtividade, um ganho de qualidade de vida no teu dia a dia, que é, assim, espetacular. Por que eu falei, né? Quando eu fiz a brincadeira aqui com o Sem Ficar Maluco? Porque, realmente, pelo fato de você focar numa plataforma só, você poder programar todas essas coisas num lugar só, isso te ajuda muito a tornar mais prazeroso, e tornar mais produtivo, e você ver resultado muito rápido. Então, ajuda muito você se tornar full stack dentro de uma mesma plataforma, dentro de uma única ferramenta, ao invés de você ter que aprender várias tecnologias diferentes. Dentro ainda dessa coisa de virar full stack, é muito legal porque você que é de back, né? De back-end, que às vezes, cara, eu queria fazer front também, mas, meu, eu sofro muito, é muito difícil de aprender, ou X, Y, Z, tá? É muito legal porque você migra, né? Você consegue complementar. Ah, se você aprende, se você vem de back-end, pode começar, por exemplo, com back-end dentro da plataforma OutSystems. E, cara, agora eu vou pra, vou querer aprender front também. Essa transição, ela é muito mais suave, porque tá tudo dentro da mesma ferramenta. Quando você tá programando front, você já tá conectando com o back-end. Quando você faz a modelagem de dados, quando você tá criando a tua camada de lógica, a tua camada, o teu data layer ali, né? Tudo fica extremamente conectado. Então, esse salto de um pro outro, ele é menos intrusivo. E, idem, né? Isso funciona também pra você que é de front e que quer aprender back-end, mas que, às vezes, cara, ficava perdido em aqui, tecnologia de back-end que eu vou selecionar. O que que eu vou pra onde que eu vou me virar em termos de back? Então, você que já é um full stack de outra tecnologia, vai entrar com muita facilidade na plataforma OutSystems, vai programar com muita facilidade em low-code. Você que só era de back, de repente, sempre quis ter uma coisa a mais, né? Quer fazer front, quer fazer mobile, de repente, você consegue também transitar. E vice-versa, né? Você que é de mobile, consegue fazer web, consegue fazer front. Então, isso é muito legal, essa questão de você construir tudo numa plataforma só. E, com isso, você consegue fazer essas transições. Então, não importa a bagagem de conhecimento que você tenha, você consegue. Se for do seu desejo se tornar um programa do full stack, você consegue. Apesar de que, eu até vou complementar aqui, como eu falei que a gente ia fazer ele mais dinâmico, vou deixar aqui também que... E se quiser se manter especializado, front ou back, sem problema. E o que eu quero dizer com isso, né? Acabei de lembrar disso aqui, porque isso também é importante. Tem gente que, cara, já tomou por decisão que eu gosto de programar back-end, então eu sou obrigado em OutSystems fazer os dois? Não. Você pode, sim, seguir uma jornada, um trajeto, fazer uma carreira muito mais voltada, tá? Para essa parte que é a parte que você gosta mais. Ou eu sou de mobile, ou eu sou de front e quero ficar só em front. Então, o legal também é que ela tem espaço, né? E tem empresas que contratam também só pessoas específicas de cada uma das verticais dela. Então, isso também eu acho que é uma vantagem muito legal que você tem aqui. Já passamos pelo ponto número um, que foi o de aproveitar o conhecimento e bagagem atual, que é um mito, né? Espero ter desmistificado aqui. Ponto número dois, finalmente full stack sem ficar maluco. Ponto número três, aumento de produtividade. Isso daqui é uma das coisas mais evidentes que tem quando entra em contato com a plataforma, né? Que você consegue perceber, tá? Que é o ganho de produtividade absurdo que você tem na plataforma. Inclusive, tá? Coisas que levam horas, você leva minutos, às vezes, tá? Semanas viram dias. Então, o ganho de produtividade quando você tá trabalhando com o low-code, com a plataforma OutSystems, é absurdo. Isso tem impacto em outras áreas aqui, que eu vou falar, nas vantagens também que eu vou trazer nesse vídeo. Mas o principal aqui também é, esse ganho de produtividade, ele afeta, ele impacta positivamente, tanto pra você criar algo novo, tô criando um projeto do zero na plataforma, é um projeto pra área financeira, é um projeto pra área de seguros, não sei. Pode criar qualquer, praticamente qualquer coisa com ela. Se eu tô criando alguma coisa nova, essa produtividade, ela já está ali presente, e realmente você consegue fazer coisas que levam em minutos, que levavam horas em outras tecnologias, mas também, não só pra fazer algo novo. Pra dar manutenção, que é uma coisa que não acontece em outras tecnologias, tá? Pra dar manutenção, você também tem muita produtividade. Então, é muito rápido também de você dar manutenção. E isso se deve ao fato de que, por você estar programando frontback, mobile, serviços, integrações, tudo num lugar só, você consegue transitar de um pro outro. Você não fica preso a, tipo, cara, eu estava num projeto de .NET que utilizava o framework XYZ, e agora eu vou pra um outro projeto que daí utiliza o outro framework, cara, que é completamente diferente, que é, tipo, inglês e grego de um pro outro, assim. Então, aqui também, a parte da manutenção, de você pegar um projeto que já está construído e dar manutenção, você tem grandes vantagens aqui quando você trabalha com low-code. Por quê? A construção de tudo, de um projeto pro outro, de um cliente pra outro, ela é muito semelhante. Então, essa produtividade vem tanto pra criar algo novo, como pra dar manutenção. E isso se conecta ao fato, e a gente já fez várias entrevistas aqui com profissionais da plataforma, tá? Isso justifica ou prova, né? Ou ele traz plausibilidade pro fato, né, de que as pessoas dizem que é gostoso programar com a plataforma OutSystems pra criar algo novo, mas também pra dar manutenção. Em outras tecnologias, é muito comum você ver, tipo, cara, eu só quero que crie a coisa nova e eu não quero ser o apaga-fogo de dar manutenção. Por quê? Porque o pessoal fica, cara, dar manutenção é horrível, tem que ficar procurando o jeito que o cara programou, a biblioteca que ele trouxe. Então, é muito comum você ver entrevistas, em um bate-papo com profissionais de low-code, né, pelo menos de OutSystems, eles falarem que é gostoso tanto você criar algo novo, como dar manutenção também a aplicações já existentes. Mais uma das vantagens aqui, né, a nossa terceira vantagem, que é o aumento de produtividade. É absurdo. E só quem coloca aí a mão na massa, né, pra saber e pra realmente comprovar. Aliás, isso é dos comentários que a gente mais recebe, assim, é absurdo como é que eu trabalho há X anos com tecnologia e nunca conheci algo tão rápido assim. É muito legal, é muito evidente a produtividade que ela traz. Um outro fator também é que você geralmente trabalha em equipes mais enxutas. Eu tenho um evento que a gente chama de Semana do Programador 7X. Talvez a gente vá mudar aí no futuro, mas hoje ainda ele se chama Semana do Programador 7X. Tem a ver com a velocidade que ela traz. Você pode ganhar também muito mais. Então, assim, você pode ter, às vezes, sei lá, cinco, seis, sete vezes os ganhos que você ganha em termos financeiros quando você trabalha com essa plataforma, tá? Mas eu tenho uma semana que se chama Semana do Programador 7X. Pegando, fazendo uma analogia aqui com o 7X de produtividade, uma pessoa, ela pode ser equivalente, né, um profissional que trabalha com a plataforma, ele pode entregar o mesmo e talvez até mais do que cinco profissionais de outra tecnologia, sete profissionais de outra tecnologia. Então, fazendo uma brincadeira aqui com essa coisa do 7X de sete vezes mais produtivo, tá? Uma vantagem que você tem é que é, muitos dos projetos que você vai pegar com o Code, você vai trabalhar sozinho, viu? O que eu quero dizer com isso sozinho? Não é que você vai ficar numa caverna lá sozinho, isolado, nem nada do gênero, mas é que você consegue construir muita coisa ou muitos projetos, tipo, que vão estar na tua mão, que vai ser, tipo, cara, o teu filho ali, né, tua obra, tua criação, tá? Sem que você tenha que se conectar com outras pessoas, que você tenha que ficar, tipo, cara, trocando requisito, enfim, então, muitos projetos, você vai ser o protagonista daquilo. E isso se conecta diretamente também à questão de ganhos depois, porque, cara, se eu tenho uma pessoa que produz com essa plataforma sete vezes mais, cinco vezes mais, eu realmente tô enxugando o meu time, eu consigo ter muito mais produtividade com uma pessoa só, então, cara, eu tenho que valorizar ela mais. E, na média, é o que acontece, é o que a gente vê no mercado. Por isso que hoje, low-code, pelo menos alto, você tem algum dos maiores salários do mercado. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daí, mais lá pro final do vídeo, né, do nosso vídeo aqui das vantagens, tá? Mas, tem muitos projetos, então, que você consegue ser o protagonista, e isso é muito legal. Mas, Rafa, isso quer dizer, então, né, que eu não posso trabalhar em equipe nela? Pode trabalhar em equipe, e é muito provável que você vai trabalhar em equipe, sim. Mas eu já queria te adiantar que uma boa parte, provavelmente, do seu trajeto, você vai poder pegar projetos onde você, cara, você tem a faca e o queijo na mão. Você consegue ir ali e programar tudo sem ter grande dependência de outras pessoas. mas você também pode, e ela permite, né, e ela vai funcionar normalmente pra projetos com equipes. Só que, olha só, a vantagem, né, de ter projetos com equipes em low-code versus ter projetos em equipe com outras tecnologias. Um projeto, fazendo uma analogia aqui, uma pessoa em Out System seria um projeto de sete, vamos dizer, em outra tecnologia. Então, olha só, o desafio que é você manter todo mundo conectado. Você, de repente, tem duas, três pessoas num projeto desses que são de front e quatro que são de back-end. Então, assim, cara, você tem que, cada um programa o seu, você tem que sintonizar essas pessoas, conversar com todo mundo. Então, se for um projeto com sete pessoas em Out Systems, seria o equivalente a mais de 50 profissionais de outras tecnologias. Então, imagina você estar inserido num projeto com 30, 40, 50 programadores num mesmo projeto, entregando partes diferentes. Então, manter todo mundo em sintonia e manter essa comunicação alinhada entre todo mundo é, com certeza, um grande desafio. Então, esse fator também de você, na média, ter aqui em low-code equipes muito mais enxutas, isso também vai te fazer uma diferença aí muito, muito grande. Vai te trazer uma, eu vou falar qualidade de vida em vários vídeos, né? Mas parece que uma coisa de tipo lazer, mas não, é qualidade de vida no sentido de qualidade de trabalho, qualidade do tempo que ela vai te livrar, da facilidade que ela vai te trazer. Esse fator aqui das equipes mais enxutas, ele é um diferencial muito grande. O que se conecta a um outro ponto aqui que é, eu vou botar aqui, cadê? Equipes mais enxutas, que agora acabei de lembrar, é um erro também que muitas empresas cometem que é achar que se eu tenho um projeto que está atrasado, é só jogar mais programador que a coisa se resolve, tá? Nove mulheres não fazem um filho em um mês. E aí, eu queria que você comentasse aqui, de repente, se você já passou por um projeto desse, Zonny. Rafa, estava num projeto que estava atrasado, colocaram mais tantos programadores e deu ruim, a coisa não funcionou e a coisa não deu certo porque foi pior ter que se comunicar com todo mundo. Coloca aqui nos comentários, fala um pouquinho de como é que foi essa sua experiência, mas a gente sabe já de experiência própria aqui que, às vezes, aumentar o time não é suficiente, não é solução, porque quando você aumenta o time, você também tem o desafio de manter todo mundo sintonizado, todo mundo na mesma página. Então, fazendo essa brincadeira aqui, realmente não adianta você ter nove mulheres em fazer um filho em um mês. A gestação, ela vai levar nove meses, então vai levar o seu tempo, não adianta só aumentar o número de developers porque isso não funciona. Não é que não funciona, mas ele nem sempre ele é a solução e as chances são que essa mudança, que essa estratégia venha a trazer um peso gigantesco de comunicação, o overhead que a gente chama de comunicação e manter todo mundo em sintonia. Tá bom? E agora vamos para vantagem número cinco. Ela encaixa super bem com o modelo remoto. Nós passamos aí nos últimos anos por tudo que aconteceu a nível global, o que eu considero que para efeito de amadurecer as empresas foi uma coisa que um chacoalhão que o mercado levou para amadurecer a cabeça das empresas para o remoto. Eu mesmo tenho empresa, a gente presta consultoria para clientes multinacionais. Tinha cliente que às vezes o cara dizia eu quero profissional aqui do meu lado, aqui no lugar tal. As empresas amadureceram muito. Hoje em dia a gente atende mais de sete países na nossa empresa. Tem pessoas que estão trabalhando de Recife para a Alemanha, de São Paulo para os Estados Unidos, de Florianópolis para Portugal. Esse amadurecimento que teve da questão de trabalhar no modelo remoto ele é super amplificado aqui dentro da plataforma OutSystems. E por que eu digo que ela encaixa? Por que é amplificado e por que encaixa muito bem com o modelo remoto? Em outras tecnologias e não estou falando de todas, mas em muitas tecnologias quando você traz um programador novo para dentro do seu ecossistema para ele programar em muitas tecnologias você chega ao ponto de ter que criar um ambiente para ele mandar uma máquina virtual ou subir uma máquina lá compartilhada na Amazon para ele poder trabalhar para ele poder ter tipo o setup as bases de dados locais enfim existe ainda muita tecnologia que por criar uma amarra de start de setup grande as empresas preferem não ter esse trabalho e trazer você 100% presencial ou vão criar muitas dificuldades para você poder trabalhar remoto no caso da plataforma OutSystems a forma de programar dela a arquitetura dela ela ajuda muito a operar nesse modelo remoto por que? porque você com o estúdio que é a ferramenta de programação o mesmo estúdio de programação você pode se conectar agora num projeto para a Holanda na parte da tarde eu me desliguei ali eu me conecto num projeto para os Estados Unidos eu só aponto de um lugar para o outro boto as minhas credenciais ali boto os meus acessos ali e estou trabalhando então eu não preciso ter uma máquina virtual no meu computador para trabalhar para aquele cliente depois ir para o outro cliente depois outra máquina virtual então ela se encaixa muito bem com o modelo remoto mas assim mas se encaixa muito bem mesmo e isso facilita tanto para você como profissional como para as empresas para abrirem esses modelos de full remoto ou de híbrido então ela se encaixa muito bem com o modelo remoto o que é uma grande vantagem para você que quer trabalhar do Brasil para o Brasil da sua cidade no Brasil para o exterior da sua cidade no Brasil para outra cidade no Brasil então você trabalha de qualquer parte do mundo para qualquer parte do mundo então aqui mais uma super vantagem que é esse encaixe super legal que ela tem com o modelo remoto agora vou para o motivo número 6 e eu sei que parece uma coisa tipo romantizada mas de novo esse comentário de é prazeroso é gostoso de programar com a plataforma altíssimos com low code isso é uma coisa muito mas muito frequente vocês vão ver em muitos conteúdos muitas entrevistas que a gente faz aqui no nosso canal e por que isso aqui tem um impacto tão grande depois em migrar na sua escolha de cara beleza mas é mais uma tecnologia e será que eu não vou bater nas mesmas barreiras que eu já bati nas tecnologias que eu tive no passado nas tentativas de transição como é que isso aqui se conecta muita gente desiste de programação ou se desanima ou literalmente vai trabalhar como a gente brinca aqui no Brasil vai trabalhar para pagar boleto ou seja já perdeu aquela motivação de programar porque não sente mais prazer em programar não vê mais novidade não assim cara é tão humoroso é tão difícil de construir alguma coisa como de dar manutenção em alguma coisa que você desanima e muita gente abandona a programação em função disso daí no caso da plataforma altíssimos eu considero pelo menos ela e tenho vários depoimentos aí que corroboram com isso é muito gostoso de programar porque ela te traz produtividade você consegue ver resultado muito rápido ela te traz muita produtividade ela te traz trazer resultado rápido e quando eu digo resultado rápido é você construir alguma coisa já vê ela em produção você vê ela sendo utilizada e um outro fator aqui muito importante é como você está trabalhando numa tecnologia nova a maioria dos projetos uma tecnologia nova não vai pensar também que é uma coisa tipo uma modinha já são mais de 22 anos de mercado que essa tecnologia tem mas uma coisa muito legal é que a maioria dos projetos que você vai pegar geralmente são de criação de coisas novas e os de manutenção eles são projetos de manutenção de coisas legais de coisas evolutivas enquanto que em outras tecnologias especialmente se você selecionou se você está numa cara eu estou programando com uma linguagem X que hoje a gente só está mantendo aqui as luzes acesas ou seja o meu trabalho como programador hoje Rafa ele está cara é só para manter aquela aplicação rodando a gente não faz mais nada de novo porque tem coisa que a plataforma que eu uso lá do outro lado ela nem me permite mais fazer um grande fator que traz prazer para essa forma de programar em low code é o fato de que você vai programar vai construir muita coisa nova e nas coisas que você vai dar manutenção na maioria dos casos vão ser evolutivas você vai ter que fazer aquelas coisas de apagar fogo de ir lá e corrigir erro mas tem muita coisa legal também nova que é evolutivo eu acho que até poderia falar fazer um vídeo só sobre essa questão porque é prazeroso programar com low code mas queria trazer aqui pra esse vídeo também não ficar muito louco queria trazer aqui esse tópico do é gostoso programar estamos chegando na última razão na última vantagem que tem a ver com os salários ainda existem poucas pesquisas de mercado mapeando salários de low code a nível de mundo mas por exemplo em Portugal o Sapotec que é uma espécie de portal pra você que é de Portugal você já conhece mas pra quem é do Brasil de repente ou que está em outro país que está escutando aqui talvez não conheça mas saiu um estudo no ano passado se eu não me engano programadora Autosystems foi eleita a quarta profissão de tecnologia tá a quarta profissão de tecnologia com salários mais altos de Portugal ela só fica atrás de profissões tipo de nível de direção assim C-level como a gente chama né então em Portugal por exemplo esse estudo trouxe salários entre 56 a 60 mil euros por ano mas Rafa mas isso é do dia pra noite não você vai fazer uma jornada você vai fazer um trajeto ali ainda tem poucos estudos assim mas de Portugal tem esse estudo aí e depois o que eu vou falar aqui de Brasil tá eu vou falar de experiência de mercado porque a gente tanto indica pro mercado de trabalho né na nossa parte de academias quanto também eu sou uma das pessoas que contrata tá o último tópico desse já vou falar um pouquinho sobre salários no Brasil o último tópico aqui desse ponto dos salários mais altos é onde eu considero o maior desafio pra transição de tecnologia no Brasil hoje tá se você for pegar e aí a gente tem que ver aqui né que vai de júnior até play no sênior tá vamos pensar assim o Brasil hoje uma pessoa que já tem experiência com programação e que quer transitar pra low code eu vou tentar falar de várias faixas de salário aqui e aí no final eu vou também falar sobre onde eu considero que tem o maior desafio e qual que é a estratégia pra superar esse desafio mas por exemplo cara eu já programo com uma outra tecnologia e quero me posicionar no mercado pra trabalhar em uma empresa trabalhando com autosystems no caso então no Brasil você pode esperar aí depois vai ter modelos CLT modelo PJ mas parte de entrada pra pessoas que já tem experiência 5, 7 talvez 8 mil reais é mês né obviamente eu tô falando aqui depois isso vai ter variações se você trabalha com PJ ou não PJ vai ter muita variação aqui Rafa onde é que pode chegar eu posso conseguir salários meu primeiro salário é acima de 10 mil acima de 12 mil acima de 14 mil com low code mesmo sendo um iniciante né vou brincar aqui né com o que eu chamo de o súnior né que é o súnior de outra tecnologia mas que é um júnior é um iniciante na plataforma autosystems tá você consegue sim e existem alguns passos aqui como você se qualificar você dá bastante visibilidade no seu linkedin vou fazer um vídeo só falando sobre isso daqui então já aproveito comenta aqui se você também quiser esse vídeo sobre as dicas pra se destacar em low code no linkedin que daí eu produzo um vídeo aqui só falando disso mas tem que comentar aqui pra eu realmente entender se é um assunto que é procurado tá mas o súnior que eu tô brincando aqui que é o súnior de outra tecnologia mas que é júnior em autosystems você pode conseguir sim se aplicar pra vagas que vão ter salários acima de 8 mil reais não é incomum né obviamente prepara tua bagagem prepara ali esses teus alicerces esses teus fundamentos pra chegar bem preparado uma entrevista mas o súnior que eu vou brincar aqui né que eu brinquei aqui ele tem espaço sim para acima de 8k beleza tem isso sim e a gente já viu acontecer já acompanhou vários casos aqui nesse sentido tá e por que que as empresas não se opõem né a contratar também esse súnior que a gente tá brincando porque esse súnior ele traz uma bagagem muito grande de outras tecnologias ele traz um conhecimento de mercado ele traz as bases de arquitetura que ele já aprendeu de modelagem de dados de falar sobre negócios então não é incomum você conseguir mesmo que você tenha ou seja um salário hoje acima de 8 mil reais você dizer assim cara eu vou apostar em low code eu vou começar a estudar isso daqui e vou sair da tecnologia na qual eu tô trabalhando e vou começar a trabalhar com out systems tá vou fazer essa virada aí eu não sei se é de carreira mas eu vou fazer essa transição de tecnologia e aí onde é que eu vejo aqui o maior desafio mas que tem caminho também isso aqui recapitulando um pouquinho aqui tá já tenho experiência com programação eu vou fazer um outro vídeo falando se você de repente assistiu esse vídeo e você não é de programação ainda você não tem experiência já tentou no passado desistiu também escreve aqui se você quer um vídeo de como é que são as vantagens para iniciantes para quem quer aprender programação do zero então escreve aqui nos comentários também se esse vídeo te interessou e se você quer um vídeo sobre programação do zero beleza só para recapitular aqui para quem já tem experiência não vai ser difícil não vai ser incomum de você realmente apostar na plataforma você se aperfeiçoar nela e conseguir o seu primeiro salário aí de 5 a 7 7 a 8 ou acima até de 8 mil reais ou seja o que eu quero dizer com isso daqui você sair de uma linguagem de programação e transitar para low code sem ter perda financeira sem você ter que dar um passo atrás pode ser as vezes que você tenha que dar esse passo atrás em alguns casos mas geralmente quando você dá um passo atrás você consegue dar dois ou três à frente e isso a gente vê muito no mercado que é pessoas que as vezes já estão há muito tempo em uma outra tecnologia cara e bateu numa barreira de salário e não consegue ultrapassar aquilo então as vezes vale a pena de repente para os salários mais altos acima dos 12 14 15 mil reais por mês para esses salários mais altos as vezes vale a pena você dizer assim cara eu vou aceitar uma vaga um pouquinho mais baixo mas eu sei que daqui a um ano eu vou estar ganhando muito mais do que se eu tivesse ficado um ano na tecnologia anterior então isso pode ser uma vantagem muito legal muito grande para você transitar de tecnologia não é uma coisa obrigatória você pode sim conseguir essa transição de uma forma mais suave sem mexer nos teus ganhos e muitas vezes até transitar ganhando mais do que você ganhava antes especialmente quando você considera vagas para fora do Brasil para Portugal com ou sem inglês você pode trabalhar para fora do Brasil obviamente projeto nos Estados Unidos você vai trabalhar do Brasil você vai precisar do inglês para Portugal tem empresas que vão te pedir de repente inglês tem empresas que não vão te pedir inglês então você vai ter aí também esse outro escape essa outra vertical que é trabalhando para fora moedas mais fortes tendencialmente conseguem também pagar e facilitar essa tua transição onde é que eu considero o maior desafio que é aqui eu deixei aqui para o final onde é que eu considero o maior desafio cara quando você tem salários acima de 15 18 20 mil reais ou seja eu já vou mudar aqui no vídeo já ganho acima de 15 12 18 20 mil reais por mês aqui sim aqui você vai ter um desafio maior de conseguir a tua primeira vaga com o OutSystems e entrar de repente já ganhando esse valor aqui na faixa dos 15 não é impossível tá mas exige um trabalho mais forte e as faixas superiores também isso também serve para dizer o que sim existem profissionais hoje trabalhando com a plataforma OutSystems que ganham mais que 15 18 20 e muito acima disso dependendo se você tem inglês dependendo da sua experiência mas para a transição de carreira eu considero que o grande desafio é quando você já ganha acima desses valores aqui ou seja tudo que for abaixo disso daqui geralmente você consegue fazer uma transição muito suave para ganhar a mesma coisa às vezes ter que dar um passinho atrás para dar dois à frente ou às vezes até ganhar mais do que isso daqui mas de novo é uma construção e depende também do seu conhecimento da sua dedicação para aprender essa super plataforma e aí qual que é a dica aqui então Rafa para quem ganha acima de 15 18 20 mil reais para se colocar nesse mercado o que pode fazer sentido aqui para você é você trabalhar para empresas para começar a ganhar experiência ao invés de você pegar um freelancer para fazer sitezinho para o fulano vou dar um exemplo aqui eu sou uma pessoa de totos tem um projeto que está rolando de altíssimos de totos eu vou me candidatar para essa vaga e vou dizer que eu tenho disponibilidade parcial que eu consigo trabalhar duas horas por dia que eu consigo trabalhar quatro horas por dia geralmente esses salários mais altos de programação também eles estão conectados a pessoas que são especialistas em algumas verticais a minha sugestão aqui é ponto número um tentar conseguir vagas acima desses salários aqui conseguir vagas que te permitam trabalhar em tempo parcial fazer tipo duas quatro horas por dia para você ir ganhando essa experiência porque uma vez que você ganha essa experiência mesmo que não seja num emprego integral te dá muito mais poder de barganha para chegar para uma vaga e dizer assim cara hoje eu já ganhei 18 mil estou buscando uma vaga que me pague 18 mil ou um pouquinho abaixo ou 20 mil ou um pouco abaixo isso é uma estratégia que você pode ter que você pode utilizar de procurar posições e vagas para conseguir essas alocações menores Rafa mas eu não quero fazer isso eu quero continuar trabalhando lá na minha empresa mas eu quero barganhar eu quero fazer essa transição hoje eu já ganhei acima de 15 mil por exemplo e eu quero fazer a transição para OutSystems uma outra dica também e isso vai ajudar bastante é visibilidade mão na massa mesmo que não seja trabalhando para uma empresa tudo que você construir tudo que você produzir criar suas aplicações próprias fazer artigos no LinkedIn tudo que você puder expor lá vai te ajudar muito a você conseguir dar visibilidade que você está acelerando muito rápido com a plataforma OutSystems e isso vai fazer com que os recrutadores cheguem vai te expor até os recrutadores um outro caminho aqui que serve para qualquer pessoa inclusive para quem já tem um salário abaixo de 15 mil reais um outro ponto aqui é essa visibilidade de tudo que você construir você procurar trazer você procurar dar visibilidade especialmente no LinkedIn e não importa se você vai fazer uma aplicação de exemplo a padaria do meu tio a academia do meu primo vou construir uma aplicação ali cada tela cada funcionalidade nova que eu fizer eu vou lá e vou postar no LinkedIn e vou marcar lá hashtag OutSystems e arroba OutSystems isso também vai aumentando a tua visibilidade para o mercado e aumenta muito as tuas chances de conseguir realmente já uma primeira posição uma primeira vaga com a plataforma OutSystems já com salários acima de 15, 18, 20 mil reais o maior desafio que eu considero em termos de transição de salário de ganhos financeiros para as pessoas que já ganham acima de 15 mil reais pensando aqui em Brasil são as pessoas que já ganham acima de 15 mil reais com outras tecnologias esse que eu considero o maior desafio mas que ele também tem jeito agora pessoas que tem experiência com programação na plataforma e que tem ganhos abaixo desses 15 mil reais é uma questão de dedicação você se cercar de conhecimento e dar muita visibilidade porque vai chegar o momento se não chegar provavelmente você fez alguma coisa errada você não seguiu o caminho o caminho certo esses salários eu considero que são salários bastante bons e realmente eu conheço pessoas que já trabalham há 20 anos há 25 anos com outras tecnologias e que estão longe de ganhar 20 mil por mês estão longe de ganhar 15 mil por mês eu considero hoje a plataforma low-code altíssimos como uma excelente plataforma para você considerar transição de tecnologia eu espero que a gente tenha agregado valor aqui e que eu tenha agregado valor com esse vídeo sobre a plataforma altíssimos daria para falar muitas horas ainda sobre esse tema aqui e eu queria deixar aqui um desafio para além dos outros desafios que eu já coloquei aqui no vídeo comenta se você quer um vídeo só com dicas para se destacar no LinkedIn com low-code comenta se você quer um vídeo falando sobre como começar na programação com altíssimos com o low-code altíssimos mas eu também queria que você trouxesse aqui você comentasse aqui abaixo se for do seu interesse colocar aqui abaixo Rafa trabalhe com a tecnologia tal quais as vantagens que você vê para eu migrar quais as facilidades que eu vou ter migrando para low-code então até pode dizer assim Rafa moro no país tal trabalho com a tecnologia tal há tanto tempo queria que você fizesse um vídeo falando sobre migração dessa tecnologia específica para AltSystems para me ajudar a produzir mais conteúdos como esse daqui espero que o vídeo tenha te ajudado nesse canal aqui eu trago só conteúdos sobre ao redor da plataforma AltSystems então a gente fala sobre mercado de trabalho sobre a parte técnica sobre dicas sacadas dos meus 18 anos de plataforma dediquei os meus últimos 18 anos a essa tecnologia se esse conteúdo agregou valor para você se você se enxergou aqui nesse vídeo como uma pessoa que de repente talvez esteja desanimada com a tecnologia que você trabalha que não está tendo os ganhos financeiros que você buscava com tecnologia está querendo olhar para fora quer trabalhar para o exterior enfim se esse vídeo te ajuda de alguma forma já sabe se inscreve aqui deixa o like no vídeo e deixa um comentário aqui de como eu posso te ajudar do que você quer saber mais sobre a plataforma AltSystems para que eu possa produzir outros conteúdos muito obrigado espero que tenha gostado tenha agregado valor aqui e te encontro então no próximo vídeo valeu